Vamos analisar a letra desses poetas da música gaúcha, os engenheiros do Hawái. Ah, vai ser ação boa, hein? A música se chama 10 mil destinos. Uma vitrine muito bandeira, um imã na geladeira, alça de mira, lente de aumento, vampiro em frente ao espelho. Por que será? Me diz, por que será? É o que eu quero saber. Que a gente cruza o rio atrás de água, hein? E diz que não tá nem aí, finge que não tá nem aí, gritos na torcida, sinos na catedral, uma palavra omitida no rino nacional. Que porra é essa? Pá, rapaz, isso aí é o Humberto Gassigan, rapaz. Poesia do cara, mano. Por que é isso?